Após um gravíssimo acidente, uma pessoa morreu carbonizada na madrugada desta segunda-feira 12 de dezembro. O acidente aconteceu na rodovia Ayanguera, a SP-330, em São Simão, São Paulo, envolvendo um carro e uma carreta. Segundo informações, o veículo, um gol em que a vítima estava, atingiu a traseira da carreta na altura do quilômetro 278 da rodovia. Com a força do impacto, o carro pegou fogo. Quando a polícia rodoviária chegou ao local, o carro estava tomado pelas chamas e não foi possível resgatar o ocupante do carro com vida. De acordo com o boletim de ocorrência, o gol tinha placas de Luiz Antônio, São Paulo. O condutor da carreta não teve ferimentos. Durante a ocorrência e atendimento da equipe de socorristas, houve interdição e desvio de trânsito para o acostamento. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. Por ter o corpo totalmente carbonizado, não foi possível a identificação do motorista do gol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL